Música O santo sobre o qual nós iremos falar hoje é Santo Estevão, o primeiro máster da igreja. A sua vida está contada no capítulo 7 do livro dos atos dos apóstolos. Ele faz parte dos sete primeiros diáconos escolhidos para o serviço da mesa, da palavra e da prática da caridade. Antes de morrer, ele foi apedrejado, ele rezou a Deus entregando a sua alma, assim como Jesus o fez lá no Monte Calvário. Disse Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras, expiram. Neste último bloco do nosso programa, que passa muito rápido, não é? Nós vamos continuar falando sobre o mistério da vida. O primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. No capítulo 2, versículo 7, se diz que quando o Senhor Deus criou o ser humano, Ele soprou nas suas narinas o sopro da vida. Para nós que temos fé, a vida é o sopro de Deus. Por que Deus nos criou? Nos criou por amor e para amar. Somente amando é que nós iremos ser felizes. Por isso a importância de quando somos concebidos, já sermos acolhidos com amor. E aí, por isso nós quisemos conversar com uma mãe grávida. Também conversar com a mãe da grávida, que está aqui conosco. A Edilian e a Nailde. Nós acolhemos vocês e queremos conversar especialmente com você. Como que foi o processo de acolher a notícia da gravidez? Como que uma mãe ama um ser que ela sente que está dentro de si, no seu mais íntimo, que ela ainda não viu? Como um projeto de Deus, como um presente, como um obstáculo, como um peso ou como uma graça? Foi esperado? Foi desejado? Ou foi uma surpresa? Muito desejado. Desejado, esperado, planejado, com muita fé. Sempre fé, fé, fé. E acreditando que, a partir do momento que eu recebesse essa bênção de Deus, essa graça de Deus, ele já estava sendo amado. Independentemente, quando as pessoas chegavam comigo e perguntavam, Edi, vocês preferem menino ou menina? A minha resposta sempre foi única. Eu desejo muita saúde. Saúde, saúde para o meu bebê e para mim. Seja homem, seja mulher. Independente do que seja. Certo. Pelo fato desse desejo, dessa vontade. A partir do momento que eu soube que eu estava esperando esse bebê, eu me tornei outra mulher. Mudou já a sua vida? Já, completamente. A forma de, pelo fato de eu ser filha única, né? É ter um amor até hoje. Basta eu falar, mãe, o meu pensamento eu acho que ela adivinha até hoje. As vontades ainda. Apesar da idade. 43 anos. As pessoas diziam engravidar nessa idade e Deus me concedeu essa graça, essa benção. Mas também na Bíblia são muitas mulheres que engravidaram num período já quando não mais se esperavam. Isso. 43 anos hoje, não é tão... Não. 43 anos é jovem. Tá tudo normal, o bebê tá bem, eu estou bem, eu vou trabalhar todos os dias, normalmente. Claro, um pouquinho mais cansada já, né? 37 semanas e meia. Mas tá tudo perfeito e com a graça de Deus, com as bênçãos, eu tenho certeza que ele vai vir com muita saúde. Se Deus quiser, não é? Se Deus quiser. E a dona Nayude? A dona Nayude não gostou muito dessa surpresa, não é? Eu? Ai, quase que eu. Pra mim foi a melhor coisa que já me aconteceu durante toda a... Tudo de bom que me aconteceu, mas a melhor foi essa. Porque eu pedia muito a Deus, né? Que trouxesse um filhinho pra ela. E amanhã eu sei que eu vou ter que desaparecer, mas tem uma pessoa ao lado dela, né? E não tem como um filho. A igreja tem esse pensamento de defender a vida desde a sua concepção até o seu término natural. É sagrado. É uma vida que o Senhor está permitindo que vá ganhando forma. Começa em forma no ventre materno, recebe alimentação pelo cordão umbilical, você já partilha a sua alimentação com a criança, recebe amor. E como é importante a pessoa no ventre materno fazer a experiência de ser amado, né? Isso vai evitar traumas no futuro, vai permitir que ela cresça saudável se as primeiras experiências de vida forem experiências amorosas. Eu fico imaginando, sabe o quê? Depois que você vê-lo. Você ama o filho que você sabe que está dentro de você e que você ainda não viu, ainda não tomou no seu colo, ainda não o beijou, mas já ama. Parabéns. Já ama. Deus abençoe vocês. Queria que a senhora dissesse uma palavra muito carinhosa para as mulheres que têm medo da gravidez. Não significa gravidez de qualquer jeito, porque a gravidez requer responsabilidade, porque nós estamos lidando com vida, com ser humano, com um dom de Deus. Não pode ser concebido de qualquer forma, mas concebido dentro de um projeto, não é? Qual a mensagem que você daria para as mães que têm medo da vida? É uma benção de Deus, né? Então a partir do momento que você deseja um ser na sua vida, um bebê na sua vida, você se transforma. Você se torna uma outra pessoa. Porque isso tudo depende muito do amor. Como o senhor acabou de falar, o amor constrói. Você nasce num ambiente amoroso, você vai crescer uma pessoa, muito amor. O amor nos humaniza. Fora do amor nós começamos um processo de desumanização. Quando a gente vê alguns sinais, algumas coisas que contrariam a lógica humana, o que aconteceu foi que as pessoas deixaram de cuidar da sua essência. Perderam a sua essência, que é a sua humanidade. O ser humano é criado por Deus por amor e vocacionado ao amor, chamado a amar. É assim que a vida acontece. Olha, se nós tivéssemos tempo, aliás, nós ainda íamos falar muito sobre a vida, que é o mistério de Deus, que nós não compreendemos, mas acolhemos com muito amor. Desejamos que o restante da sua gravidez seja abençoado, como está sendo até hoje. Que o seu filho nasça com saúde e se desenvolva para ser, de fato, um sinal de Deus na sua vida, na vida da sua família. Deus abençoe. Felicidades hoje e sempre. Eu sei em Deus. Está dando tudo certo e verdadeiro. Um abraço. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Isto da Igreja, aqui pelo AmazonSat. O canal que é a cara e a voz da Amazônia. Agradecemos imensamente a sua acolhida. Hoje nós apresentamos o programa aqui da Casa da Criança, em Manaus. Você pode fazer uma visita, se tornar um benfeitor, um cuidador da vida. Nesta casa, uma comunidade de freiras se dedica 24 horas por dia em favor das crianças. Nós queremos encerrar concedendo a bênção para os enfermos, para as pessoas que estão sofrendo, pedindo o alívio das dores, a saúde do corpo e a paz espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.